Estamos de volta com o Cidade Alerta Especial e o primeiro mês que nós vamos mostrar para você que está em casa é o mês de janeiro. As chuvas intensas que caíram neste período causaram diversos estragos, vários atoleiros. E o principal dele que foi destaque aqui no Cidade Alerta foi uma grande erosão que abriu entre os bairros Portal Caiabi e Jardim Amazônia. Claro que você vai conferir também a festa do Réveillon onde milhares de sorrisenses foram curtir os focos. No mês de janeiro, o primeiro do ano, os sorrisenses celebraram a chegada de 2018 com muita animação, música, abraços e brindes que fizeram parte da grande festa da Virada que aconteceu na Praça das Fontes. Após a tradicional contagem regressiva, um show pirotécnico coloriu o Celso Rizense. 3, 2, 1, 2, 3, 4 As chuvas intensas que caíram no mês de janeiro causaram diversos atoleiros, principalmente nas estradas vicinais, que dão acesso à zona rural da cidade. Mas uma erosão entre os bairros Portal Caiabi e Jardim Amazônia foi o que mais assustou as autoridades. O buraco chegou no asfalto, ameaçando a segurança dos moradores. Uma atitude inusitada de um empresário foi destaque no Cidade Alerta, que mostrou uma carta escrita por ele para um desconhecido, que fazia uso de drogas em sua casa. Com uma mensagem gentil, o empresário pediu para que o usuário não fosse mais ao local. Foi a forma que eu achei de comunicar ele, porque nós não nos encontramos ainda. E aí, para mim, por exemplo, ele oferece um risco até então, porque eu não conheço ele, não sei quem que é. E pode ser que na hora que eu chego, por volta de 23 horas, numa atitude inesperada, não sei qual vai ser a nossa reação com o outro. Foi neste mês também que um grave acidente matou uma família inteira e deixou o motorista gravemente ferido, quando um caminhão bateu de frente com um caminhão tanque na MT242. Zenildo Alves dos Reis, de 44 anos, Juliana Lucas dos Santos, de 31 anos, e Eloá Nicole Alves dos Santos, de 1 ano e 4 meses, morreram carbonizados. Já o motorista do caminhão tanque, Valdecir Signore, de 36 anos, sobreviveu, mas teve 70% do seu corpo queimado. Sorriso, conhecida mundialmente por sua produção agrícola, recebeu, no mês de janeiro, a visita de uma comitiva de irlandeses, que dessa vez, veio conhecer a fruticultura. No mês de fevereiro, Sorriso recebeu o Centro Integrado de Operações Aéreas e também a primeira base de combate a incêndios florestais da Amazônia. A base aérea regional atende 28 municípios e conta com um helicóptero H4 e também um avião para combate a incêndio. E ainda falando sobre coisas boas, foi também no mês de fevereiro que Sorriso recebeu a primeira etapa do mutirão de cirurgias de cataratas. No mês de fevereiro, foi criada a tão esperada pasta de segurança pública de Sorriso. Para comandar a secretaria, o prefeito Arilafim nomeou o policial rodoviário federal Felipe Dias Mesquita, que foi empoçado em cerimônia realizada no Centro de Eventos Ari José Riede. Foi também neste mês que a dupla de ciclistas do Nordeste, Marcelo e Lisandro, passaram por Sorriso com destino ao Alasca. Aqui eles foram recebidos por um empresário que, encantado com o projeto de vida da dupla, os acolheu. São pessoas que têm objetivo de vida sim, né? E tem projeto, coisas que às vezes a gente não tem. A gente só pensa às vezes em tentar acumular, não consegue muitas vezes, né? E fica preso na nossa vidinha aqui, né? Parabéns para eles. Um apagão de energia no Hospital Regional de Sorriso assustou os familiares e pacientes que estavam internados na unidade hospitalar. O hospital ficou sem luz por mais de quatro horas. A queda da chave de um transformador da Energisa teria provocado o apagão. Por falar em saúde, foi também em fevereiro que Sorriso realizou a primeira etapa do mutirão de cirurgias de catarata. 160 pacientes que aguardavam na fila foram operados. Hoje, graças a Deus, minha cirurgia foi uma bênção. Foi rapidinho, pensei que ia chegar aqui, ia sair de noite, mas não, foi rápido. Autoridades de Mato Grosso e de vários lugares do país se reuniram em Sorriso para a inauguração do Centro Integrado de Operações Aéreas e a primeira base de combate a incêndio florestal da Amazônia Legal. A base aérea de Sorriso atende 28 cidades da região com um helicóptero, o Águia 4, além de um avião de combate a incêndio dos bombeiros. O senhor Paera é, por si, uma unidade integrada. Ela é composta por servidores da PM, da Polícia Civil e do Bombeiros. Então a gente trabalha em conjunto dioturnamente. No mês das mulheres, a Câmara de Vereadores fez uma sessão solene para homenagear elas. Foram cerca de 22 moções de aplausos para mulheres que de uma forma ou de outra contribuíram para o desenvolvimento da nossa cidade. E um dado alarmante nós mostramos também aqui no Cidade Alerta. O município de Sorriso ficou em segundo lugar no ranking de mulheres assassinadas em todo o estado. No mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a Câmara de Vereadores de Sorriso realizou uma sessão solene em homenagem às mulheres. Foram 22 moções de aplauso a mulheres que, de uma forma ou de outra, contribuíram com o desenvolvimento da sociedade. A gente trabalha todos os dias e às vezes dá a impressão de que ninguém está observando. E de repente ser convidada para receber uma homenagem enquanto professora faz com que eu e todos os meus colegas também a gente ache que vale a pena. Vale a pena buscar um mundo melhor, um futuro melhor. Mas infelizmente nem todas as notícias relacionadas às mulheres são boas. E no caso de Sorriso, um dado alarmante foi destaque no Cidade Alerta. A cidade ficou em segundo lugar no ranking de mulheres assassinadas no Mato Grosso. Diante desses dados, nós nos preocupamos muito, nós que atuamos na área, e em conjunto com a Ordem dos Advogados do Brasil, iniciamos, e Judiciário, Defensoria Pública e demais órgãos que atuam na área, definimos estratégias para criar uma rede de proteção e mudar essa realidade do nosso município. Foi também neste mês que a OAB de Sorriso ficou de luto pela morte precoce do ex-presidente Henrique da Costa Neto, que se envolveu em um trágico acidente na BR-163. Segundo informações, Henrique teria perdido o controle da direção de sua caminhonete após atingir restos de pneus que estavam na rodovia. Após capotar, a caminhonete parou com as rodas para cima e Henrique ficou preso ao cinto de segurança, com a cabeça dentro de uma poça d'água. A luta de uma mãe para que seu filho cadeirante pudesse estudar emocionou os sorrisenses. O adolescente Michel ficou cerca de três meses sem poder estudar, porque o elevador da escola estava com defeito. As fortes chuvas do mês de março causaram diversos transtornos aos sorrisenses. Em alguns pontos da zona rural, os estragos foram grandes, como na linha Pontal do Verde, que precisou ser interditada por conta do desabamento de uma ponte. Preocupadas com a integridade física de seus maridos, as esposas dos reeducandos do Centro de Ressocialização de Sorriso bloquearam a BR-163 como forma de protesto. Elas pediam para que o Ministério Público investigasse casos de supostas agressões dentro do CRS. Fora, diretor! Fora, diretor! Fora, diretor! Fora, diretor! E o Cidade Alerta Retro dá uma pausinha, mas volta daqui a pouquinho. Não saia daí! Cidade Alerta Retro